Como é que está entrando na avenida na primeira vez na Rainha da Bateria da Portela? Então, eu estou na Bateria da Portela pelo terceiro ano consecutivo. Eu já era musa da escola durante oito anos. Então, assim, a emoção aumenta cada vez mais. Ainda mais agora, na minha escola, no coração da escola, assim, comemorando os 450 anos do Rio. Muito obrigada.